Boa noite, Caritel. E é isso mesmo. Amanhã acontece o evento Vozes pela Vida no Teatro Municipal. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com a Sara Vargas, diretora técnica da ONG Ponte de Amor. Sara, conta pra gente qual que é a programação que está sendo preparada para esse evento de amanhã. Amanhã está sendo preparado um show lindo, um show musical, com cantores que vêm tanto daqui de Uberlândia, quanto de São Paulo, de Goiânia, gente querida que tem se preparado e aberto mão do seu tempo para vir aqui construir realmente vozes que vão transformar vidas. Por isso o programa Vozes pela Vida. E como participar desse evento, que vai estar destacando principalmente a questão do rádio, não é mesmo? Isso, esse evento vai contar com vários estilos, ele é bem eclético. Então ele começa desde o sertanejo raiz, ele passa por Djavant, Inmaia, Bon Jovi. Venha preparado para grandes sucessos. Vai ser no Teatro Municipal, quinta-feira, amanhã, às 19h30. Você pode adquirir o seu ingresso tanto pelo Simpla, ou você pode também adquirir o seu ingresso pessoalmente amanhã lá no teatro. E toda a renda vai ser revertida aqui para a Ponte de Amor. Para quem não conhece, qual que é o trabalho desenvolvido aqui, qual que é a importância de estar participando e incentivando esse trabalho? Então, a Ponte de Amor trabalha para que toda criança e todo adolescente possa ter uma família. A gente tem um enfoque, um recorte especial na área da adoção de crianças e adolescentes, mas trabalhamos também com treinamento profissional, com reintegração de crianças. Enfim, o nosso esforço é para garantir que toda criança e adolescente tenha uma família. Muito obrigado, Sara, pela sua participação. Para mais informações, acesse o Instagram da Ponte de Amor, arroba Ponte de Amor. Volto com você no estúdio, Caritel. E aí, vamos lá.